Olá, galera! Aqui é a Reus e fazemos um game divertido para vocês, meu povo! Aqui na Casa da Veia, a professora movada Scary Chichi Misty, ela mesma, a veia, que está todos os dias aqui no canal. Galera, é isso aí. Tem dia que é dica de inscrito, tem dia que é atualização. Ah, como é que é? Quando tem atualização, é atualização. Quando não tem atualização, é dica de inscrito. Quer dar uma dica topzera, daquelas brabas mesmo, e aparecer aqui no canal? É muito fácil, é muito simples, só colocar aí nos comentários, gente. Tem pouca gente mandando dica, galera. Manda a dica agora, agora é a hora. Se você mandar a dica agora, a chance da tua dica entrar é muito, mas muito, mas muito grande, beleza? Então, entra a dica da inscrita de hoje aí na tela. É do canal Ketlyn Samara. Ketlyn Samara. Rê, eu tenho um bug pra você. Show de bola! Você vai no porão, e aí você vai ver a fotinha do bebê. Tem uma foto de bebê no porão, gente. Eu não sei se vocês já perceberam. Eu já fiz vários vídeos de mistério mostrando isso aí. A gente vai mostrar lá. Aí você vai em cima e pega a tesoura. E consegue rasgar. Consegue rasgar a foto, gente. E vai ter um portal. Primeiro, me fixa. Gente, não deixou o nome. Então, eu vou agradecer pra Ketlyn Samara, beleza? Ketlyn, muito obrigada. Muito obrigada aí pela dica. Ela não disse qual fase é também. Então, acredito que possa ser qualquer fase. Gente, se tiver fase do bug, sempre comenta, tá? A fase do bug. Quando é qualquer fase, eu sempre prefiro fazer aqui pela fase da sauna. Que aí a gente consegue fazer o bug com calma. Belezinha, belezura? Bora lá! E eu vou deixando de palavra secreta a foto. Já que a gente vai tentar achar um portal na foto do bebê. E as primeiras pessoas a comentarem foto vão ganhar um belo coração. Mas tem que deixar também o quê? O quê? O likezão, meu povão. Deixa aí o likezão. Como eu tô fotão. Então, bora pro game. Eu tô maluca, gente. Eu fui pegar a tesoura. Mas primeiro eu tenho que trancar ela, né? Eu vou trancar a veiota na sauna. Deixar ela suando um pouquinho. Enquanto a gente tenta desvendar esse mistério do portal da foto de bebê. Ok? Vamos lá, galera. Deixa eu pegar aqui. Beleza. Pode ir, véia. Agora eu vou mostrar pra vocês a foto do bebê. Cadê, cadê, cadê? Como é, gente? Gente... Ah, tá aqui. Ó. Gente, a gente já fez alguns mistérios falando sobre essa foto aqui. Inclusive, ela tem o mesmo penteado da Tene, né, gente? Ó, tá vendo? Então, a gente já chegou a algumas conclusões aí. Que esse neném pode ser a Tene pequena, né? Ou pode ser a filha da professora malvada. Ou quem sabe mesmo a Tene, na verdade, é filha da professora malvada. E elas são brigadas. Não sei, né, gente? Tem muitos mistérios sobre quem é esse bebê da foto. Com certeza não é a professora malvada. Primeiro, porque a foto não é uma foto em preto e branco, né? A véia, a foto... Ela é tão véia que a foto dela tinha que ser em preto e branco. E não parece com a véia, né? A bebê. Não parece com a véia. Segundo, porque não parece com a véia, como eu falei aí. Então, gente, eu acho que aquela foto dali... Ou é a filha da véia. Até porque na primeira versão do game da véia, a gente tinha um quartinho de criança aqui. Então, morava uma criança com a véia na primeira versão, né? Primeira versão do game, tinha um quartinho de criança. E tinha essas fotinhos de criança aqui em cima. Então, eu acho que é a filha da véia. Agora, será que a filha da véia é a Tanny? É isso que a gente precisa saber, né? Coloquem aí suas teorias. Quero até saber da Kathleen Samara o que ela acha, quem é aquele bebê. E vamos lá, gente. Peguei essas tesouras aqui. Tô procurando tudo pra ver se tem mais alguma tesoura perdida por aí, beleza? Eu acho que eu sei mais um lugar que tem tesoura. Vamos ver aqui. Aqui só tem cola. Mas eu acho que ali na parte de fora da casa da véia, tem um lugar que tem uma tesoura. Eu só não sei se dá pra pegar ela, gente. Eu vou tentar. Vou mostrar aqui pra vocês. E também a gente pode tentar comprar a tesoura, né? Que eu jogo tanto véia que eu tô rica aqui, ó. Opa, não. O que tem é um alicate, gente. Não é tesoura. Ah, eu vou pegar o alicate, né? Vai o quê, né? Peguei tesoura, peguei alicate, peguei tudo. Agora, a gente vai pro porão. Pra tentar fazer o bug da Kathleen Samara. Eu acho que é esse o nome dela, né? É o nome do canal. Uma pessoa não deixou o nome, então... É isso aí, galera. Vamos lá. Vou descer. Aí, deixa eu abrir aqui de novo o bug dela. Só pra eu fazer certinho, não fazer errado. E a gente acabar perdendo, né? Ó. Então, ela fala o seguinte. Rê, eu tenho um bug pra você. Vai no porão, vê aquela fotinho de bebê. Aí, você vai em cima e pega a tesoura. Você consegue rasgar e vai ter um portal. Ok. Vamos ver. Gente. Eu acho que não, hein? Aqui não foi. Será que eu tenho... Ah, mas tudo bem. Eu não tava com a tesoura. Eu tava com o alicate. Ok. E agora... Eita, gente. Não tá indo, não. Ó. Eu tô clicando aqui. Tá passando uma máquina aqui do lado. Tá fazendo um monte de barulho. Não sei se vai vazar aí no vídeo pra vocês. Nada de portal, galera. Eu, inclusive, não sei onde foi parar a tesoura, hein? Cadê? Será que a tesoura entrou no portal? Ah, não. Tá aqui, ó. Tá aqui. Tá aqui. Vamos tentar com essa outra tesoura. Que, às vezes, pode ser que tenha uma tesoura específica, né? Ó. Parece que não, gente. Eu vou até pegar de volta as tesouras. E agora eu vou comprar uma tesoura. Pra gente ver se, de repente, com a tesoura comprada dá alguma diferença. Não sei, né, galera? Vamos lá. Essa é a tesoura comprada, ok? Gente, não tô vendo portal nenhum. Será que a porta vai abrir? Alguma coisa vai acontecer? Eu não tô vendo, ô, Kathleen. Deixa eu ler mais uma vez, gente. Pra gente ver se, de repente, a gente pegou a tesoura em um lugar errado. Alguma outra tesoura. Tem um bug pra você. Vai no porão. Vê a fotinho de bebê. Aí você vai lá em cima e pega a tesoura. Foi exatamente o que a gente fez. E você consegue rasgar e vai ver um portal. Gente, o que eu vou fazer? Eu vou dar mais uma procurada. Só pra ver se a gente deixou passar alguma tesoura em algum lugar. Que pode ser que tenha alguma tesoura em algum lugar que eu não esteja lembrando. E tenha que ser essa tesoura. Ó. Aqui nada, gente. Mas eu acho que aqui, ó. Não nesse. No outro eu acho que tem uma tesoura. Vamos dar uma olhada. Aqui nada. Vamos ver por aqui. Opa! Não. É lockpick. Ok. Vamos dar uma olhada agora aqui. Aqui a gente só achou a tesoura. Foi onde, gente? Foi no porão. Não. Foi no depósito. E naquele quartinho ali do lado, né? É. Aqui por enquanto não tem nada. Vamos dar mais uma olhada. Se de repente... Ah, na biblioteca pode ter alguma tesoura. Será, gente? Aqui nada. Aqui foi aonde a gente pegou. O que a gente pegou aqui. Eu vou até tentar a serra. Mas eu acho que se ela falou tesoura, tem que ser tesoura. Aqui, ó. Será? Não, gente. Aqui só tem chave. Será que lá em cima? No quarto da véia, talvez? Vamos dar uma olhada. Vamos dar uma olhada. Dar uma procurada pra ver se a gente... Aqui embaixo a gente já olhou tudo. Se faltou alguma tesoura. Ok? Ó, ali do lado a gente já viu também. Ali é chave. Aqui parece que não tem nada. Vamos ver nesse daqui. Aqui tem sempre bastante coisa. Explosivo. Parece que não, hein? E eu acho que são só essas duas tesouras mesmo, galera. Eu tô aqui com a serra. Mas eu tenho quase certeza que são só essas duas tesouras mesmo. Vamos lá. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou descer com a serra. Ah, eu não olhei aqui no escritório. Deixa eu dar uma olhada no escritório rapidinho. É, gente. Parece que são só essas duas tesouras pela fase. Mais a tesoura que a gente compra. Eu vou tentar com serrote. Mas como ela falou tesoura... Ai, eu acho que fica uma aqui em cima, não? Agora não tem, não, não, não. Como ela falou tesoura, eu acho que tem que ser a tesoura. Então, eu vou tentar a última vez aqui. Se não der certo, vocês me ajudam aí falando o que eu fiz de errado, beleza? Ó, foto de bebê. Serra, serra, não foi. Tesoura, não foi. Tesoura, não foi. Galera, alguma coisa deu de errado aqui. Não sei o que eu tô fazendo. Me ajudem aí pra ver se a gente consegue descobrir esse bug, beleza? Galera, deixa aí muito like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. E nos vemos no próximo game. E nos vemos no próximo game.